Boa tarde amigos, primeiro aos meus queridos expositores, as desculpas pelos transtornos. Nosso espaço hoje, né deputado, está bastante tumultuado, mas certamente não teremos o brilho empanado das suas palestras e das observações. O tema desta viência é sugerido por este deputado, sobre as ações empreendidas pela Embrapa para o desenvolvimento das agriculturas orgânica e convencional. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela Câmara para ser exibido posteriormente na programação da nossa TV. Comunico a todos que informam a palestrantes, parlamentares e debates presentes que esta comissão promoverá um debate interativo. Nós estamos trabalhando com o portal E-Democracia para ampliar o nosso auditório. Então, podemos ter perguntas de internatas e o debate será coordenado pelos nossos assessores, contratantes assessores da casa. E isso é uma iniciativa para democratizar as nossas conversas. Eu quero que vocês saibam que, embora raramente apareça na televisão aberta a atuação das comissões, mas eu tenho certeza que é aqui neste espaço onde acontece o principal evento da Câmara de Detais. Para tranquilizar os nossos palestrantes, eu quero dizer que eu sou super simpático à Embrapa. Não tivesse tido a dificuldade política da minha juventude, eu seria certamente um agrônomo. A que, portanto, nosso interesse maior é justamente voltar a Embrapa ao debate, no sentido, inclusive, de ampliar as suas possibilidades econômicas e para liberar a sua eficiência em termos de realização de pesquisas e tudo o que fazem esse órgão extremamente importante para o país. Também, aqui eu tenho tido uma atuação demonstrando preocupação com o que o nosso povo se alimenta. Então, temos alguns projetos na casa sobre suplementação de vitamina B e outras coisas para a formação dos nossos garotos, não é? E a qualidade de vida, de qualidade do que nós nos alimentamos. Então, temos aí conhecimento da grande carga de agrotóxicos. Se eu não me engano, o Brasil é o primeiro ou é o segundo país do mundo no uso dessas substâncias, o que é extremamente preocupante. Eu vi, ao longo da minha vida, no contato com os índios, um sistema agrícola super interessante de rodízio de suas plantações em respeito à ação calcinadora do solo devido à nossa região tropical, na maioria do país. Então, isso eu acho que é um dever da gente pensar a agricultura de larga escala, a rodízio de plantações, todas essas preocupações. Eu, antes de fazer um posicionamento contrário, de lapidador, ao contrário, todos os verdes têm essa posição propositiva na visão que temos de que precisamos caminhar muito. Então, convido aqui à mesa, Ladislau Martim Neto, diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, representando o senhor Maurício Antônio Ferreira Lopes, que é o seu presidente. Eu penso que o senhor Ladislau Martim Neto assine a autorização para que a gente possa usar a sua imagem ao longo da nossa programação. E que também observe o tempo de 20 minutos para a sua palestra, para darmos oportunidade às outras pessoas que queiram intervir. Ali nós temos um cronômetro, não está funcionando, que pode lhe orientar para não ter nenhuma coisa de correção e tal. Então, nesse instante, quero passar a palavra para o meu amigo Ladislau. Deputado Pena, presidente da Comissão do Meio Ambiente, os colegas presentes, demais autoridades, deputados, é uma grande honra para mim como diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa e representando aqui o nosso diretor-presidente, Maurício Antônio Lopes, poder estar trazendo informações atualizadas de qual é a agenda que a Embrapa tem conduzido na questão da agricultura convencional e também naqueles topos ligados à agroecologia e agricultura orgânica. Então, eu agradeço bastante esse convite e também entendo, dentro do ponto de vista de positivo, de discussão, de a gente levar a nossa base de conhecimento e também de divisão com essa casa que dirige o destino da nossa nação. A gente, como uma empresa de estados, está aqui, de alguma medida, prestando as contas do que estamos fazendo. Então, a gente vem com muita honra, com muita satisfação, viu, senhor deputado? Muito obrigado por esse estímulo e por essa atenção a essa temática. Eu tenho uma apresentação, se me permite, eu posso me... Quero, aproveitando e anunciando a presença do deputado Eurico Júnior, lá de... do Rio de Janeiro. Do TV, ele fez questão e eu disse que no meu partido. Então, eu... Também o deputado Duarte Nogueira, de São Paulo, grande líder na região de Ribeirão Preto. Do PSDB. Pronto. Então, tá bem. Eu vou ter isso aqui, deputado. Eu pus a contasção de pesquisa agropecuária e contribuição brava para o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Agrílica. Por gente, as próximas... Fazendo uma visão mais abrangente, quando a gente olha para a agricultura, né, eu tenho muitos desafios do futuro, claramente, a questão de energia, água, alimento, e aí a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando na questão do planeta chegar a 9 bilhões de habitantes em 2050, quando falam em meio ambiente, todas as questões relacionadas ao uso da própria água, mas questões como biodiversidade, as questões de mudanças climáticas globais, são duas questões imensas, e, logicamente, do ponto de vista social, questão da pobreza, que tem muita extensão, tem ligação também ao meio rural. Quando a gente olha como evoluiu a questão da produção e exportação de alimentos, até que era a América do Norte e a América do Sul, a gente entende que, às vezes, um descapacitário de produção de alimentos ocorreu conosco aqui na América do Sul, Brasil como importante protagonista, e também, em alguma medida, na Europa Ué, tal. E, provavelmente, o processo de consumo, tudo indica para permanecer dependente dessa questão da demanda por alimentos. E, quando a gente está disponibilizando no mundo, claramente, temos aí um papel invenciável, sem sombra de dúvida, para disponibilidade, a gente tem que fazer o ponto que a gente tem usado da agricultura, e, do ponto de vista, para que a gente está utilizando, excluindo toda a nossa Amazônia, e o que a gente tem que fazer isso, isso aqui é um problema para uma nação como o Brasil, poder ter outras coisas que estão dessas, com disponibilidade até aí, com um muito espaço para a conversão de passagens degradadas, para a condição de lavoura, cana, e outros espaços florestais, aquilo que a gente entender como importante, que demanda, que o país demanda, e que o mundo pede. E, também, acho que o país da América do Sul, que chegou a ser o segundo maior exportador de verdes de produtos agrícolas, enquanto o país também é superado pelos Estados Unidos, lembrando que, quando a gente protagonizar a União Europeia de forma conjunta, nós vamos para o terceiro. Mas, como o país, individualmente, nós somos o outro, o mundo maior exportador. E, também, por esse motivo de satisfação, a nossa matriz energética, quase 50% renovável, enquanto a América Mundial cai para 12, de 18%, e os países não acederam, os países não envolvidos, em torno de 7%. Então, é uma diferença extremamente importante, a questão da hidroalicidade, mas, também, que a cana-de-açúcar, com a madeira, e outras fontes de biomassa. E, extremamente relevante, também, o que a gente fez, nos últimos 30 anos, 40 anos, no aumento da produção, a produtividade, é extremamente, chegando em 2013, é um recorde, né? Perdão. É... É... É um recorde, com 185 milhões de toneladas, e, em década de 91 a 2010, um aumento de, em torno de 200% na produção, com um aumento de 30% da área cultivada. Claramente, com uso de tecnologia, com incorporação, é... de segurança, de prática. Não é lógico, um grande aumento dos nossos produtores rurais. Então, o da frente, o da frente, e essa é uma contextualização muito importante, da contribuição da agricultura familiar, para vários produtos, como uma indústria, em que a agricultura familiar, responde por 87% da produção, no gado, leite, quase 60%, arroz, enfim, essa é a... a realidade da nossa agricultura. E, quanto a gente, olha para o Pernambuco, o Pernambuco, que é o Pernambuco, que é tão descurado, a benéfica comercial, e, infelizmente, no último ano, com um torno de, somente 20 bilhões de dólares, claramente, é a agricultura, é o agronegócio. Então, é extremamente importante, uma atividade geradora de quase 40% do emprego, 25% do PIB, 40% das exportações. Mas, infelizmente, a gente vive déficit em vários outros trabalhos. Mas, esse é o contexto da nossa agricultura. E, quando a gente fala, analisar os dados sociais, que é o valor da cifra básica de 75% a 2010, a gente reduziu, ainda que, nesse momento, tenha os relações, algum custo adicional para a alimentação, mas o fato é que já reduziu, praticamente, a metade do custo real da cifra básica. Então, esse é o contexto de exportação, geração de emprego, a cifra básica de 75%. E, é extremamente importante, como que está a nossa emissão de gás de 76%, como está o desmatamento brasileiro. E, essa é a ideia apresentada agora, dia 5 de junho, da Política Planalto, pelo Fórum Brasileiro de Mudar o Temático, por São Pingaleosa, nós encontramos quatro extremamente interessantes e decrescimentos da emissão de gás de 76%, principalmente, com a diminuição com o desmatamento na Amazônia, o que é extremamente importante. Logicamente, quando a gente, nesse novo cenário, as contribuições de agropecuária, de processos, é indivíduos, quando começa, ou da própria energia, começa a se tornar importante, e é objeto da nossa atenção. Mas, de qualquer forma, é um erro que a gente está caindo, e é um erro que a gente está caindo, e é um erro que o mínimo. Então, aquela fumaça, que nós estamos fazendo, a agricultura expulsa da Amazônia, eu acho que a grande medida, pode cair por terra. E, logicamente, eu não vou poder me entender muito, mas, as contribuições, uma questão do plantio direto, foi extremamente importante para o nosso país, e a nossa agenda de muito futuro. Eu vou até correr um pouco, eu acho que selecionei mais longe do que o meu tempo, mas é um outro contexto extremamente importante, né, daquilo que o agropecuário de BGE é o nosso. Se me permite uma parte, vamos reformular. Não deixe de mostrar nada. Vamos esquecer o relato. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nesse contexto, também, a questão social do agro, do último dado do defenso do IBGE, em que um trabalho, realizado pelo nosso primeiro diretor, da primeira diretoria, segundo presidente da Embrapa, o doutor Elisão Alves, tanto o número de 4,4 milhões de propriedades que declararam renda, a gente sabe que tem mais de 5 milhões de propriedades, que o número de propriedades responde por 87% do valor da produção. E o agropecuário responde por 3%, então, do ponto de vista social, esse desafio muito grande. Não é contra os 500, bem sucedido, mas a gente tem que fazer, se é mais também, uma condição de desenvolvimento, de participação mais até do ponto de vista social e econômico. E aí, você tem vários aspectos que podem auxiliar nesse processo, e um deles é a eminente relação da Agência Nacional da Espeça Técnica e a Conselho Rural, pela governança da lei, pela nossa presidenta, ela também é fecha, e que tem o contato com uma participação importante da Embrapa, incluindo a presença do nosso diretor, presidente do Conselho de Administração da Reça, e a governança do nosso diretor de Transparencia e Tecnologia, quando o diretor de Transparencia e Tecnologia da Naterra, doutor... Volte, perdão. É com um dado. A gente foi nesse portão, no ano passado, exemplo, a agroecologia, um deles é a atuação do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e que é um papel extremamente importante, vários seus pesquisadores atuaram no trabalho para chegar ao produto que a agência está esperando, também me mostra que foi lançado de forma pública, e ação pela nossa presidenta, e também a gente foi parlamentar, e, por essa parte do grupo, eu queria chamar a atenção, e aqui eu vou explicar um pouquinho melhor, é a organização da nossa gestão da pesquisa, é uma ação que, inclusive, é a organização do diretor IPD, aquilo que a gente está chamando de postura de projeto, e a criação de um deles, um dos atletas, e a produção da produção de base ecológica. E aí, também, se eu faço o retato de como vem, a gente vai continuar, se eu lembrar, para a digestão, que é o SAC, que foi implantado em 2001, na formatação, e aquilo que a gente chama, macroprogramas, com seus macroprogramas, um deles, o EP1, que é um projeto, que é um SPS, e isso é um projeto que a gente chama de desastres nacionais. O 2, a capacidade de sustentabilidade, por dentro, e, logo em 2003, a criação de uma programação de agricultura familiar, inclusive, a gente tem o coordenador, o Dr. Matrador, aqui, o Dr. Atain, que atua nessa temática, e que coordenou esse trabalho dentro do sistema Embrapa de gestão. Mas, até o que isso acontece, é a pena ressaltar, que além das atividades de agricultura familiar, desde o programa 1, que a gente tem assistido às grandes artes nacionais, a gente tem o ensino, e se transformou com referência à agroecologia, com o processo de agricultura orgânica, depois, pedido por um de transagroecológico, e com essa, e são grandes grandes pesquisas, essa forma como a Embrapa está toando, e, nesse caso, envolveu mais de 360 pesquisadores, pesquisadores da Embrapa, de instituições parceiras, que são agendas extremamente fortes, e se aporam a agenda do que a gente chama o BATO Programa de Estudos. E, sempre, as pessoas que estão alimentando, existem o total de projetos com três artigos. Na final, são três projetos, sendo um deles, esse de transagroecológico. Então, do ponto de vista, internação, inserção da sistemática do Embrapa, de prioridade, eu acho que entendo que ela está determinadamente assegurada. E, também, do ponto de vista de a composição recente da nossa carteira, um levantamento, que eu imagino que possa ser ainda melhor detalhando, mas a gente tem uma quantidade de projetos que tem o Embrapa de gestões, com mais de 20 artigos, eles não estão aqui, mas com uma série de outras atividades que estão computadas, como o fitoterápico para a saúde de entrada de animal, controle de hormônio, composto de resíduos orgânicos, salinamento básico rural, uma questão extremamente relevante. E, tem dedicações de muitas outras UB. E, quando a gente olha para o funcionamento desse sistema de inovação agropecuária do Brasil, não é nem na própria rede da Embrapa, mas extremamente importante as organizações estaduais pesquisas, que necessitam ser apoiadas, que necessitam ser fortalecidas, a Embrapa tem sempre apoiadas, as universidades, o Fáculo Agrícolis, para nós poder ter uma agenda da magnitude do nosso país e continente. Esse é um desafio imenso. E, naturalmente, trabalhando em sintonia e atendendo a demanda do setor produtivo. A verdadeira da Embrapa, acho que os senhores têm conhecimento, né? São 47 cento de serviços, a gente dividido por três cento de serviços, os produtos, ecoregionais, em torno de 9.800 funcionários, 2.400 pesquisadores. Esse é o evento que a gente tem hoje. E, especificamente, quando a gente está em orçamento, e esse foi um levantamento feito recentemente pelos colegas que estão fazendo a gestão daquele portfólio, a ideia é que os membros daquele portfólio são especialistas e muito ajudaram na gestão também aqui na cidade da empresa. A gente tem um total de investimentos no sistema Embrapa de gestão de em torno de R$ 100 milhões de reais, sendo que, para a agroecologia, há em torno de R$ 137 milhões, a agricultura orgânica de R$ 42, coisa que você tem um pouco de ombreamento, mas, para o projeto alto, a gente entende extremamente importante parte da nossa carteira de gestão e de financiamento da empresa. Naturalmente, pode ser mais, pode ser melhorado? E, logicamente, sim. Eu acho que o próprio investimento em ciência e tecnologia no nosso país carece de melhorias. Quando a gente olha para os países desenvolvidos, daqueles que estão impactando o mundo, os investimentos em P&Ds são extremamente significativos. Então, nessa casa, a gente tem a satisfação que está aqui, também, lembrando as questões e, na verdade, as agriculturas. E, só rapidamente, e para ser tornando-se a finalizar o que a gente tem feito, alguns recursos na nossa programação para buscar maior eficiência e impacto, a gente tem migrado, trabalhando dentro do nosso programa, com o que a gente chama de Porto Forte das Anjos, iniciativa que foi o nosso atual presidente Maurício Lopes, então, diretor de P&D, e dentro dos portfólios, a gente, os quatro, cinco primeiros treinos, um deles, ela é a produção de base ecológica. Então, ele já nasce ganhando prioridade nessa nova vertência da nossa ajuda, tá? E a monitoramento da dinâmica e o uso de cobertura da terra é extremamente importante, a gente está tratando questões do quadro florestal, são questões muito relevantes, ou novas formas de uso da produção de lavoura, pecuária e florestas, para otimizar o sistema agroflorestal ou o uso dos nossos telos. E assim tem vindo, ou você pode pegar outras temáticas com interface importante, como a fixação biológica do nitrogênio, isso é uma contribuição fantástica da sociedade brasileira para a agricultura, que é uma economia de 10 bilhões de reais para os produtores brasileiros. Então, quando olha para o nosso ajustamento, o resultado tem a tranquilidade, eu acho que tem a tranquilidade do que o investimento em P&D, a gente está falando de uma tecnologia e o bem que a gente trouxe para o nosso país. Ou quando a gente fala em recursos florestais nativos, ou quando a gente fala de controle biológico. E o controle biológico hoje vem de uma vertente, que a gente a gente fala como uma reação de gás de praga, que é tanto a questão do controle químico quanto o controle biológico. Infelizmente, a parte biológica tem sido menos utilizada. Mas é o momento de desafios de qualquer agricultura está demandando a questão do controle biológico. Eu vou ter oportunidade mais à frente de voltar a isso. E também uma nova vertente em agricultura. E aí, a gente está trabalhando com novos outros grupos de trabalho, ainda não estão consolidados esses, mas também com vários outros em alimentos, nutrição e saúde, novos processos fertilizantes, a questão dos eficientes de água, química da biomassa e alimentos seguros, que passa pela produção integrada e pelo manejo integrado de praga, que eu já me referi. E dentro do contexto desse portfólio que eu fiz referência, o contexto é esse, eu não vou ler todo o slide, mas chama atenção aqui dos tópicos relacionados à agrobiodiversidade, que é uma ação extremamente importante, a questão de disponibilização de material genético adequado às práticas da agroecologia e de agricultura orgânica, a questão do aspecto social também extremamente importante, do aspecto ambiental, a gente falou aqui do nosso uso de pescidas e também incorporar, trazer ciência para o desenvolvimento disso. Isso aí a gente parece que é um consenso de que a gente precisa de ciência. E também, concluindo essa parte, sinalizar como a nossa visão, esse é um slide aqui do nosso presidente Maurício Lopes e do Elisio Contini, que a gente vê além da produção de alimentos, da questão associada à saúde, mas as questões relacionadas a serviços ambientais, serviços ecossistema, economia do carbono, questão da biomassa, bioenergia, biomateriais, química verde, extremamente importante, o Brasil tem um potencial imenso e outros aspectos importantes dentro do espaço rural. O espaço rural hoje concebe mais do que produzir alimentos, produzir energia, concebe outros atrativos importantes e a gente tem inteligência de usar isso. Para a safra da agricultura familiar 2012-2013, tem vários aspectos relacionados com a questão da ciência técnica, de extensão rural e que passam em alguma medida por essa questão do uso eficiente de recursos naturais, da questão das práticas de manejo sustentáveis, etc. E dentro da Embrapa, eu vou passar alguns slides agora de resultados relacionados à questão da produção orgânica, unidades de pesquisa de produção orgânica, unidades de produção de referência, baseada em diversificação vegetal, inclusão de uso como pecuária, fixação biológica de nitrogênio, que eu já me referi. Aqui são alguns dados de resultados finalísticos gerados, eu não vou ficar lendo, mas são resultados expressivos desses programas que a gente desenvolveu. Há uma série de experiências em diferentes regiões do país, desde o Acre, no Mato Grosso, quando você vai para a produção orgânica em São Joaquim, bancos comunitários de sementes e adubos verdes de Minas Gerais ou uma unidade didática de agroecologia do show rural Copavel, são todas iniciativas executadas pela Embrapa. Na questão de perfil, percepções dos consumidores sobre alimentos orgânicos, como que isso aqui em Corumbá ou outras ações de IBIU na São Paulo, temos várias questões associadas a biofertilizantes e doses de substâncias únicas no cultivo orgânico meloeiro, fertilizante agro-mineral granulado originado de Jetsuí numa contribuição inédita da Embrapa, então o produto está virando mercado ou uso de compostagem e aqui eu vou tomar liberdade, senhor presidente, e dar um exemplo de pesquisas que eu mesmo conduzi ainda enquanto pesquisador em São Carlos na Embrapa de aproveitamento de resíduos da agroindústria, tanto a indústria de cana-de-açúcar, a indústria de suco de laranja, etc, que eram ali da região e que a gente pôr desenvolver trabalho baseado tanto em poda de ar, mas com esterco bovino, com bagaço, com torta de filtro da indústria sul-calcooleiro e aí gerar resultados, publicar em revistas internacionais de alto impacto, que se chama Bioresearch Technology em 2010 e aí associando quais são as moléculas que conferiram um grau de capacidade trocatiônica que está relacionada à fertilidade e aí a gente pôde mostrar molécula de pectina e caracterizar isso por ressonância magnética nuclear. Essa é uma ferramental que dispomos lá nesse centro de instrumentação é um equipamento que custa 600 mil dólares e está sendo usado além de várias outras questões incluindo para caracterizar qual que é o produto que está respondendo por essa capacidade fertilizante desse produto. Então, é usando o que a gente tem de mais avançado da pesquisa para auxiliar as questões do desenvolvimento sustentável. E também quero chamar a atenção aqui, outra agenda que a Embrapa tem desenvolvido é essa sociedade internacional de substâncias únicas que toca agenda de matéria orgânica natural o décimo encontro brasileiro aqui no nosso centro em Goiânia, Embrapa, Arroz e Feijão e a sociedade senhor presidente, senhores deputados eu tive a honra de ser o primeiro cientista latino-americano a dirigi-la a ser seu presidente até o ano passado hoje permaneço no comitê diretor mas é uma agenda extremamente importante que procura conciliar usar o que tem de ferramental da ciência da pesquisa para os avanços quer dizer quando você tem um efeito da agricultura orgânica dos compostos é um efeito hormonal um efeito pré-hormonal é simplesmente disponibilização de nutrientes são esse tipo de resposta que essa sociedade procura dar além de vários outros tópicos relacionados com matéria orgânica e qualidade ambiental logicamente a questão dos indicadores de qualidade do solo são fundamentais nesse tipo de trabalho a Embrapa está tocando uma ampla agenda a questão das estratégias de controle biológico também vários resultados desde joaninhas predadores de pulgões ou da questão de consorciação nesse caso da couve com mucuna ou couve com cotalária são as alternativas passa ainda por processos de água industriais como essa pasteurização de polpa de banana orgânica ou suco de acerola cultivado sob manejo orgânico enfim uma série de resultados vocês me desculpem está ficando uma quantidade ampla de slides mas é o intuito também de mostrar a diversidade de agenda que a gente tem a gente tem uma agenda imensa na agricultura convencional mas na agricultura orgânica agroecologia também se evolui na questão de nutrição animal também algumas alternativas de manejo rotativo de pastagem de sanidade animal de tratamento homeopático ou de controle de parasitismo em cabras leiteiras criadas a pasto por fitoterápicos essa tem sido uma agenda que está incluída em todo o esforço que a Embrapa faz e aí algumas estratégias de manejo incluindo essa questão do sistema cibo-pastoril para bovino e no caso de aves a questão de frangos e cortes coloniais uma nova vertente a questão de produção de suínios em família demandas lá principalmente da região sul do Brasil na questão de adubação verde aí a gente tem vários exemplos que podem ser dados são diários experimentais da Embrapa e logicamente na questão de consórcios de vários tipos de hortaliça que é a base para você poder a gente tem uma unidade de referência lá no Rio de Janeiro de agroecologia mas essa agenda permeia outras regiões do país e logicamente sistemas agroflorestais ganhando um espaço e um interesse cada vez maior tanto com o formato de agrofloresta ou como integração lavoura ou pecuária floresta aqui também esforços junto a produtores de alface no Rio Grande do Sul bananeira e as formas de entrega desde sites do projeto com todas as informações detalhadas informativos sistematização do conhecimento fichas agroecológicas de agentes da ATER quer dizer buscando fazer um trabalho bastante integrado de transferência de tecnologia ou comunicação em comunidade virtual essa é uma agenda que claramente carece de mais esforço e dedicação e também lembramos que essa é uma agenda que a Embrapa faz dentro das suas possibilidades não é exatamente o papel de extensão rural a agenda da Embrapa mas como transferência de tecnologia treinamento de multiplicadores e são atividades que entendemos como importantes e também um mestrado profissional em agricultura orgânica que é feito dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a Embrapa Agrobiologia onde teve a nossa pioneira Joana Dobenheiner da fixação biológica do introgênio que mantém um grupo extremamente ativo no Rio logicamente uma série de outras atividades de vídeos e vou indo para a conclusão eu queria contextualizar a abordagem que a gente tem feito do ponto de vista dos desafios do agro e que não necessariamente é só para o orgânico mas a sustentabilidade é um item fundamental hoje em todas as discussões a gente na linha de intensificação do uso sustentável de base de recursos naturais que aumenta a produtividade e sabendo que nós estamos lidando com recursos finitos como solo água nutrientes biodiversidade e a redução de avanço em biomas sensíveis a ir mais utilizando áreas degradadas e logicamente vários passivos que a gente tem que ter a capacidade de lidar trazer conhecimento trazer ciência para a gente superar além de outros aspectos sociais e aí alguns exemplos que vem e aí eu gostaria de chamar a atenção que não necessariamente somente pelo intuito da agroecologia da agricultura orgânica mas claramente eu tive recentemente Luiz Eduardo Magalhães ele está com reunião agendada com os produtores de Mato Grosso que é a nova praga por exemplo de soja milho e algodão que começou com algodão ele couver parmígera e que o modelo exclusivo de pesticidas muitas vezes está tendo dificuldade e claramente abre espaço para a questão de controle biológico de pragas isso é feito no mundo a gente tem condições de fazer aqui no Brasil já temos uma gente tem uma coleção de micro-organismo e aqui abre uma oportunidade de negócios chamadas biofábricas eu acho que a gente é uma oportunidade que o Brasil tem logicamente um desafio não é pequeno mas claramente e essa aqui atende múltiplas agendas não só a questão da agroecologia da agricultura orgânica mas também do grande produtor que hoje nesses sistemas de commodities enfrenta algum tipo de dificuldade e a gente entende que tem oportunidades da contribuição via controle biológico isso é fato nesse edital do Inova Agro que é um financiamento para as empresas da iniciativa privada investir em inovação a Embrapa teve uma série de 68 propostas em torno de 200 que a gente tem informação que o BNDES e o FINEP receberam em 45 delas com parceiras de empresas privadas incluindo nessa questão de criação de biofábrica a gente vai ter que ter essa alternativa da mesma forma que a gente tem o químico se não não está acessível não está disponível ao produtor rural a gente sabe essa é uma questão importante da build diversidade eu acho que além da questão da conservação a gente tem uma série de oportunidades ainda de desenvolvimento de geração de produtos os trópicos tem um percentual extremamente importante e quando a gente olha para dar um exemplo das frutas brasileiras só a questão de prospecção de compostos bioativos e essa a gente a Embrapa inaugurou recentemente no laboratório de química de produtos naturais em Fortaleza na Embrapa agroindústria tropical que é uma sem dúvida uma referência nacional e até internacional dada a dimensão e o parque de equipamentos que foi lá instalado e a capacidade que tem para trabalhar com diferentes produtos não somente de frutas mas com certeza da vasta biodiversidade brasileira para agregar renda criar alternativas sustentáveis de desenvolvimento também acho que extremamente importante a questão dos recursos genéticos do programa de melhoramento a Embrapa mantém mais de 70 programas de melhoramento genético isso é um desafio importante nesse momento em novembro devemos inaugurar a nova colbase com capacidade para 700 mil amostras aqui em Brasília vai ser a terceira maior reservatória de recursos genéticos do planeta superado pelos Estados Unidos e China então é um investimento importante para nos dar essa condição de nos preparar para as questões que vem do futuro associado com diversidade e necessidade do Brasil continuar a frente desse protagonismo e logicamente os aspectos hoje da economia verde de redução das emissões de gás de efeito estufa eu já fiz menção no início da mesma apresentação está associado com as alternativas do sistema de produção e no nosso programa agricultura de baixo carbono acho que o país é um dos pioneiros no mundo eu participo da aliança global de gás de efeito estufa na pecuária sou co-chair da área de terras cultiváveis e quando a gente mostra esse programa é um diferencial importante então a gente sai de uma condição de adversidade e está desmatando para um país que promoveu uma revolução na produção de alimentos num país que está procurando minimizar os impactos ambientais do seu sistema de produção e o programa ABC sem dúvida é um diferencial do Brasil e ele está associado a vários itens desde a recuperação de passagem degradada plantio direto fixação biológica nitrogênio plantio de floresta e a integração lavoura pecuária floresta extremamente importante e dá essa condição diferenciada ao nosso país para ter mais de uma safra mais de um produto na mesma área e tentando fechar aqui a conversa com as questões da agricultura orgânica os desafios a gente entende são vários mas dois deles eu repudio grande importante ampliar a base científica do sistema de produção e eu tive satisfação de trabalhar um período da minha carreira mas muita coisa permanece aberta com oportunidade e logicamente ampliar a adoção pelos produtores essa transição você tem uma oportunidade de agregação de valores etc não é trivial e do ponto de vista de evolução também a liberdade de resgatar algumas informações a gente na década no ano 2000 estimativa do BNDES davam conta que a gente tinha de 200 a 300 milhões de mercado 7 mil produtores já em 2006 no censo do IBGE 90 mil estabelecimentos se declararam como sendo orgânicos que vale a 1.8 do total de estabelecimentos do Brasil quase 4 milhões de hectares quando você vai para as unidades certificadas o mapa em 2011 esse número você vai para uma área de 1,5 milhão de hectares e há indicativos que o Brasil é o terceiro maior em área de produção orgânica atrás da Austrália e da Argentina e dentro do nosso contexto de Embrapa naturalmente a gente tem todos esses desafios desde a pequena propriedade que eu mencionei indo a agricultura de precisão e nesse momento no próximo dia 20 de setembro a unidade de São Carlos lança o Laboratório Nacional de Referência de Agricultura de Precisão uma nova base física uma infraestrutura importante lá em São Carlos e nanotecnologia outras agendas que a gente também tem o desafio de estar cuidando e eu quero concluir quer dizer acho que a gente tem que ser a sabedoria a inteligência a gente fica muito honrado em ter está tendo essa oportunidade aqui nessa casa no contexto de um país como o nosso que está se tornando uma potência agrícola é uma potência agrícola mas se soubermos dosar a gente se torna ou se consolida com essa potência ambiental com uma conservação importante de floresta com buscar alternativa ao sustentável da biodiversidade e ainda com uma potência energética de energia renovável hoje a gente tem quase metade da nossa matriz como renovável naturalmente isso não é uma panaceia é um desafio imenso eu acho que a gente tem que investir muito é um desafio importante de país mas nos daria uma condição excepcional no mundo de hoje eu agradeço muito a atenção dos senhores e senhoras muito obrigado Obrigado Quero anunciar a presença do deputado Alexandre, Eurico Júnior já falei, Duarte Nogueira também já falei, o querido deputado Osiel Oliveira, deputado Fernando Ferro, deputado Márcio Macedo, deputada Lucie Chamonsky, hein, Chaynac, tabaiana é difícil, deputado Jesus Rodrigues, tem alguns inscritos, com a palavra o deputado Duarte Nogueira, se for desconfortado, passo para outro deputado. Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, inicialmente eu queria cumprimentar o deputado Pena, pela iniciativa de requerer a realização dessa audiência pública, para debater as ações empreendidas pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Compecuária para o Desenvolvimento de Culturas, Agriculturas, Orgânica e Convencional. Em seguida, cumprimentar o nosso palestrante, o Ladislau, pela qualidade da sua apresentação. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ladislau em Washington, em novembro do ano de 2008, quando eu, junto com outros parlamentares, fui convidado pelo governo dos Estados Unidos para acompanhar como observador as eleições americanas que acabaram resultando na eleição do presidente Obama. Nós somos como observadores, naquele tempo eles convidavam a gente para ser observador e não observavam a gente tanto quanto estou observando agora, né? E nos encontramos na Embaixada de Washington e o Ladislau representava a Embrapa naquele país, naquele momento. E qual a nossa alegria para poder, enfim, recebê-lo hoje aqui na Comissão de Meio Ambiente, que não é uma comissão que eu, nesse momento, participo, mas o tema é muito palpitante, dada a importância que, cada vez mais, a agricultura orgânica passa a ter um atrativo nessa linha de qualidade de vida, de baixo impacto do uso de produtos fitossanitários, fertilizantes minerais. E é sempre bom a gente aproveitar esse debate com a presença de tão festejado cientista, para que a gente possa, de alguma maneira, desmistificar alguma coisa que, às vezes, se torna mito perante a sociedade, pelo conflito, às vezes, ideológico que existe entre a agricultura convencional e a agricultura orgânica. Eu participei de um evento na última sexta-feira, na cidade de Sertãozinho, onde lá nós tivemos a oportunidade de discutir o segmento do setor suco energético, mas tivemos contato com o conjunto da agropecuária brasileira, que hoje é um dos principais componentes do nosso desenvolvimento econômico-social gerador de emprego e salvaguarda da nossa balança comercial, tendo em vista a piora dos indicadores em todos os outros segmentos da nossa balança de exportação, da nossa balança comercial. O Brasil teve um desempenho muito significativo em todas as cadeias do agro, do ano passado para cá, à exceção da carne suína e do café. As demais todas cresceram as suas exportações, mesmo nesse momento difícil. E o Brasil hoje tem como parceiros internacionais, principalmente a China, os Estados Unidos, os Países Baixos, o Japão, Hong Kong, Rússia, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Alemanha e Itália. Mas, no mercado interno, a nossa população, que superou 200 milhões de habitantes no último censo, ela consome, em média, praticamente, dependendo da atividade agropecuária, praticamente 70% de tudo aquilo que a gente, em média, produz. E é claro que, para o mercado interno, nós temos que ter esse cardápio de opções para que o consumidor possa escolher com qualidade, com segurança alimentar e com opções para que a sua renda possa, portanto, viabilizar as suas necessidades ou as suas vontades. Partindo disso, eu quero fazer as seguintes perguntas ao lado de lá. Como para toda atividade, e para toda atividade produtiva, sobretudo, você tem os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens. No caso dos orgânicos, você tem a produção sem o uso de produtos fitossanitários, sem pesticidas, sem fertilizantes artificiais, sem radiação, e uma série de um protocolo para que aquele alimento possa ser efetivamente denominado e consumido como um produto orgânico. As vantagens são enormes, são vantagens nutritivas, ela viabiliza mais a agricultura do pequeno produtor, ela tem uma relação de fertilidade solo mais acentuada do que as agriculturas não convencionais, extensivas. Tem o aspecto da biodiversidade, que é um fato muito importante. Nós, como profissionais da área, somos engenheiro agrônomo, a gente sabe da importância dessa vida, dessa microvida no solo para efeito da produtividade, do bom balanço de fertilidade do nosso solo. Mas existem algumas desvantagens, e aí é nelas que eu gostaria de indagar ao nosso convidado. Primeiro, o custo. Por que a gente tem um custo de 10% a 40% a mais na nossa agricultura orgânica do que na agricultura convencional? Por que alguns pesquisadores dizem que o alimento orgânico é menos seguro? Sob o aspecto de que tem a questão da conservação, a questão da forma de você não utilizar conservantes para efeito do desencadeamento da vida micro-orgânica prejudicial, deletéria para o ser humano. Essa questão de você evitar o uso de alguns defensivos ou herbicidas, isso também tem um outro aspecto que também deve ser considerado. A questão das doenças e das pragas, que para efeito de uma análise de longo prazo e levando em consideração a produção de alimentos no mundo, se nós fôssemos todos caminhar para uma agricultura orgânica, certamente nós teríamos dificuldade no controle de algumas pragas e doenças. E por último, a questão de que os críticos da agricultura orgânica também atacam a sua produtividade, o que em relação ao uso do solo, dos insumos como água, luminosidade e os demais fatores de produção, acabam tendo um aproveitamento menor, uma produtividade menor e, portanto, uma produção de alimentos menor, considerando que nós temos ainda que fazer frente a um conjunto de pessoas, apesar de termos superado 7 bilhões de habitantes no nosso planeta, e que 1 bilhão deles, infelizmente, não fazem todas as refeições durante o dia. Nós temos um cenário projetado para 2050 de mais de 9 bilhões de habitantes, nós vamos ter relativamente menos famintos no planeta, mas nós vamos ter ainda o desafio projetado nesse momento com os atuais métodos de produção para 2050 também ainda um remanescente de 1 bilhão de habitantes que não farão todas as refeições durante o dia. Posto isso, agradeço a paciência de todos e são essas as indagações que eu gostaria de fazer ao nosso convidado. Obrigado. Muito obrigado, deputado Duarte Nogueira, pelas palavras e pela lembrança do nosso tempo de Washington. E realmente foi um período bastante rico e de grande experiência. E o que está se tratando aqui, acho que o senhor traz à tona, os pontos críticos de como que você faz essa transição do sistema, que é o sistema convencional, com uma história de desenvolvimento e de base de sistema de produção, de escala de produção, extremamente consolidado, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, naturalmente, quando tem vários aspectos que a gente vai abordar, o nível de dificuldade para ser superado ou para se viabilizar, ele aparece em alguma medida com aparentes dificuldades. Algumas delas concretas, não se tem resposta atualmente, outras com eventualmente chance de a gente superar. Uma delas, quando a gente fala de todo o contexto que a gente tem na produção, num país de clima tropical como o nosso, que a gente tem o bônus de poder ter, ao longo do ano, mais de uma safra, em algumas situações, duas, outras até três, no mesmo espaço, várias culturas, você tem um bônus que vem da disponibilidade de água, da característica do solo e da luminosidade, naturalmente, e de não ter inverno tão rigoroso. Quando a gente vai para uma situação do controle de pragas e doença, isso também vai na mesma medida. Você tem também o sistema produzido. Nesse momento, a gente começa a ter algum tipo de dificuldade importante nesse sistema de produção, que, eventualmente, as alternativas que a gente expõe, por exemplo, de controle biológico. E isso são questões, por exemplo, com manejo integrado de pragas, já preconizava. Quer dizer, a ideia é que você, dentro do manejo integrado de pragas, você tem a componente química, dentro de um regime de racionalidade, mas o componente biológico, e aparentemente, não sei se sabe por que razão, ele, em grande medida, foi esquecido. Então, com esse contexto dessas adversidades, eu entendo que o sistema de produção orgânico, e com esse novo investimento e necessidade, agora, não mais quase por opção, do controle biológico, alguma dessas adversidades, porque, por outro lado, você tem um uso também do pecido, a gente se tornou o maior consumidor de pecido do planeta, e a justificativa está nessas características de clima tropical, mas que a gente, aparentemente, tem espaço para evoluir. E, eventualmente, a alternativa da produção orgânica pode, em alguma medida, para alguns produtos serem competitivos também. Eu acho que aí, você tem que aliar o sistema de produção, a questão de informação, disponibilidade técnica, científica, a questão da extensão, tudo isso junto, você tem algumas situações que você pode se tornar competitivo. E aí, é o que a gente vê, algumas iniciativas bem-sucedidas também de produção orgânica. Então, naturalmente, extrapolar isso e dizer, bom, agora a vertente tem que ser exclusivamente essa, aparentemente, não estamos nessa situação face ao desafio de aumento de população, disponibilidade de alimento e das técnicas que a gente tem hoje. Então, deputado Duarte, sem dúvidas, são desafios, eu não tenho resposta para todos esses itens, são as questões cruciais, quando a gente fala em dificuldades do sistema de produção e a gente fala que a produção orgânica não pode usar os adubos convencionais, minerais, isso de cara traz um desafio importante. Eu acho que a gente poderia fazer uma conciliação aí, o Brasil tem uma produção de resíduos orgânicos importantes a partir de uma compostagem, do uso disso como um composto, você poderia minimizar. Quando eu olho os números, isso eu conheço bem lá a questão, por exemplo, da cana-de-açúcar, para cada litro de etanol, você tem mais de 10 litros de produção de vinhaça, isso é um excedente, na verdade é uma grande usina de vinhaça, você produz 30 bilhões de litros de etanol, você tem 300 bilhões de vinhaça, isso é muito bem utilizado, a gente conhece a realidade, por fértil irrigação nas usinas em São Paulo, mas é um produto que teria oportunidade, a gente vê as ações de compostagem que as usinas têm feito, eu estive lá na São Martim, que é a maior unidade do mundo, em Pradópolis, e a gente vê a quantidade de compostagem, de quanto de adubo orgânico está sendo usado no sistema totalmente considerado convencional. Então, eu acho que tem oportunidades importantes, sim, de conciliação da prática orgânica em relação a essas questões, eu cito esse exemplo do fertilizante como uma coisa concreta. A gente deu um exemplo aqui do Agro Suíno, que é um produto que já está patenteado pela Embrapa, que você, a partir do dejeto suíno, você produz um produto com característica orgânico mineral, com nível de fertilização, e que deve, logicamente, desafiar de sair dessa escala, às vezes, da pesquisa, do campo experimental, e ganhar uma escala de campo, de ser produtivo. Mas são esforços que o Brasil, por bem do seu futuro, deve seguir essa agenda. Então, são agendas importantes. Quando vai para a questão de pragas e doenças, realmente, o desafio, o que a gente tem preconizado, a gente tanto a parte de consorciação, mas a questão dos controles biológicos, a gente pega em 2012, o prêmio de uma das empresas mais inovadoras do mundo, foi a empresa Bug Controle Biológico, lá de Piracicaba, que saiu uma startup da Exalc, né? Quer dizer, ela está ao lado de quem? De Microsoft, de Apple. Então, é um diferencial, quer dizer, ganhar como uma empresa, acho que parece que ela está sendo reconhecida agora, no Ford Davos, como uma das mais inovadoras do mundo, novamente. Então, são sistemas que não são daquela coisa mais convencional, e que vão dando mostra, pela base científica, tecnológica, alternativas viáveis e importantes. A produção de açúcar orgânica, acho que é a maior área de produção orgânica do planeta, em extensão, lá de uma das usinas, acho que a usina é São Francisco, também é um exemplo concreto, eles têm toda a base de Santo Antônio também. Então, são situações fantásticas, que você vê um novo sistema de produção ser viabilizado em larga escala. Então, deputado, com certeza você toca em pontos importantes, eu acho que esse da questão da produtividade, de você conseguir fazer daquele espaço quantidade de alimentos que você usa de forma racional e eficiente os seus recursos naturais, mas é um desafio, mas eu acho que é um caminho que a pesquisa, e aí tem que ter despojamento de qualquer outro tipo, ser baseado em dados, experimentos bem organizados, mas eu entendo que o Brasil tem um espaço importante que extrapola a questão mais restrita de uma produção menor, em pequena escala, para o pequeno. Mas sim, acho que esse exemplo da cana, da açúcar orgânica é um deles. Então, de forma breve, depois fico à disposição outros pontos que o senhor tiver interesse. É só para agradecer e fazer aqui dois comentários. O primeiro é que a Embrapa é um patrimônio brasileiro, foi fundada aí na década de 70, com 40 anos de trabalho a serviço da ciência e do desempenho, do aumento da nossa produção de alimentos e da nossa pesquisa agropecuária. e a gente tem que ficar sempre atento para que ela não sofra as nuances ruins da política partidária em querer se apropriar da Embrapa para fazer feudo político em prejuízo ao seu corpo técnico e à qualidade conquistada e a várias gerações de cientistas que dela nos orgulham. Nós temos que estar sempre vigilantes para que essas coisas não aconteçam. Esse é o exemplo que a gente tem assistido em várias outras áreas de agências reguladoras, Eletrobras, Petrobras e o prejuízo que esse aparamento político feito pelo governo, pelo partido do governo, tem ocasionado prejuízo para o país. E a segunda é que nós temos como ajudar a Embrapa do ponto de vista prático e autônomo, que através das emendas parlamentares, sejam elas individuais ou coletivas, nós possamos aportar mais recursos para que as linhas de pesquisa e os planos de diretores de pesquisa possam ser cumpridos. Fato esse, que é esse evento que acontece no próximo dia 20 de setembro lá em São Carlos, fruto do apoio de vários parlamentares e essas iniciativas são mais do que bem-vindas. Então, cumprimentar o Ladislau, parabenizar o deputado Pena pela iniciativa e agradecer a oportunidade. Muito obrigado, deputado. E queria agradecer nesse momento o apoio da emenda parlamentar que está viabilizando esse laboratório nacional de referência à agricultura e precisão. Agora, convido a todos, no dia 20 de setembro, às 10 horas da manhã, estaremos inaugurando. Eu tive a felicidade de dirigir essa unidade de pesquisa lá em São Carlos, anteriormente, antes de vir aqui para os Estados Unidos e depois agora aqui na direção de pesquisa. Foi um desafio, foi aquele tipo de situação que é pesquisadores de física, de engenharia, com uma agenda incipiente. E hoje a gente tem muito orgulho de ver as realizações, tanto nessa questão da agricultura de precisão, mas também nanotecnologia. A revista The Economist retratou esse laboratório como o pioneiro no mundo, voltado exclusivamente para a agricultura. Então, isso é um feito da sociedade brasileira, esse contexto de grandeza e de visão de futuro. Eu quero aproveitar a presença aqui dos amigos e repetir que é um prejuízo para o Brasil a cisão entre ambientalistas e produtores rurais ou industriais. Isso não é verdade. Muitas das acusações, na verdade, o que tem que se acusar é a burocracia brasileira. Não é de interesse do ambientalismo atrapalhar os sérios projetos. Então, nós tivemos embates aqui sobre o Código Florestal e tantos outros. eu acho que havia uma intolerância de parte a parte que prejudica sensivelmente o andamento da vida do país. Então, nós aqui para controle, eu antes, vocês aqui não estavam, eu disse para o nosso amigo aqui toda a nossa intenção. Acho que a Embrapa está desassistida, isso é uma realidade. Nós precisamos todos dar meios para que ela possa produzir mais, o que ela produz é bom. Vou contar uma historinha agora, porque eu recebi recentemente a minha outra audiência pública foi sobre a pesca. é um atentado para o Brasil nós importarmos peixe do Vietnã, 2 bilhões, sei lá, de peixe por ano, um país com o nosso potencial. É simplesmente vergonhoso, não há um investimento e queremos, a intenção é essa, que o Ministério da Pesca tenha meios para a gente comer peixe. Mas só para contextualizar, a nossa caminhada não vem daí. Nós tivemos dificuldades aqui no Congresso, enfim, que terminou aparecendo que nós íamos resolver esse problema na ABCZ lá em em Uberaba. Fizemos uma reunião entre os produtores e os verdes. Nós tínhamos uma agenda mínima de controle sanitário e Amazônia. Foi um sucesso a reunião. Quando terminou a reunião, e isso é bom que se diga, saímos para almoçar. Aí o Prata, que eu acho que muita gente aqui conhece, que era o presidente da ABCZ, belo brasileiro, me disse assim, eu estou preocupadíssimo. Nós gastávamos entre 20 e 25 milhões com vacinação e vacinação e controle sanitário e tal, fronteira. e baixaram para 2 milhões. E a nossa fronteira com o Paraguai está aberta. E aí ainda brincou com a responsabilidade que eu tenho, entendo que é uma piada, disse assim, você confia na vacinação paraguaia? Aí virou apenas uma blague. menos de 60 dias depois dessa reunião teve a crise da afitosa que estourou e eu ainda tive de pedir ao governador do deputado Duarte Nogueira, o Alckmin, para que abrisse um corredor porque o beneficiamento da carne era todo feito no estado de São Paulo. Então, nós temos esse gestual. Nós abrimos oito corredores. Eu era o secretário da Agricultura. É verdade. Três com o Mastro Grosso do Sul e cinco com o Paraná, corredor sanitário, para poder fazer a biossegurança para evitar a entrada da afitosa em São Paulo, porque nós não temos a afitosa em São Paulo desde maio de 1996. Já naquela época, um ambientalista e o grupo de ambientalistas foi decisivo naquela operação. Então, esse é que é o clima que interessa. Pensar o Brasil, botar o Brasil na ponta e diminuir essa, desculpem falar outra vez uma coisa chula, essa perrenga entre produtores agrícolas e ambientalistas. Com a palavra do deputado Eurico Júnior. esse é o nosso presidente e não só da comissão, mas também do meu presidente. Então, em primeiro lugar, queria parabenizar o deputado Pena por essa audiência pública, por ter a ideia de fazer essa convocação dessa audiência pública tão importante não só para os ambientalistas, não só para o Partido Verde, mas para todos os pequenos, médios e grandes produtores aí do nosso país. Então, Pena, está de parabéns e ainda mais trazendo a Embrapa que é o orgulho de todos nós. Eu coloco, eu sou deputado de uma região agrícola do Médio Paraíba, centro-sul ali do Médio Paraíba, fui prefeito do município de Patidolférez, que é um dos maiores produtores de tomate do estado do Rio de Janeiro. A oleicultura ela é muito forte naquela região, fui prefeito também de Vassouras, onde tem também uma agricultura forte e uma bacia leiteira muito forte, vizinho ali da fazenda experimental da Embrapa em Barão de Juparanã, que todo mundo diz, não sabe se é Vassouras ou Valença, fica bem na divisa de Vassouras com Juparanã, fazenda essa que foi do grande duque de Caxias. Todo mundo em Vassouras, é da nobreza. Até o deputado. Obrigado, Dino. Mas essa fazenda é uma das maiores fazendas, é que tem o maior número de portas e janelas de todo o estado, tem ali uma belíssima, importantíssima, estação experimental voltada ali, principalmente para o leite da Embrapa. temos também ali em Seropédica, não muito distante, a Embrapa Agrobiológica, que é importantíssima ali na nossa região, ela fica em Seropédica. Então, senhor, senhor Martins, como a gente colocou aqui, o tamanho do Brasil, não é um país, é um continente, e hoje o movimento forte de termos uma agricultura orgânica é também forte, além da convencional, mas termos essa opção, mas o que a gente vê é que ainda são tão poucos os campos experimentais em todo o país. E na nossa região lá, eu, como falei, Patiloférez, Vassouras, Miguel Pereira, nós temos ali 16 municípios num entorno de 80 quilômetros de raio, de 80 quilômetros de Patiloférez. E temos uma estação experimental da Pesagro, em Avelar, é um campo experimental da Pesagro. E o sonho nosso, e eu, quando cheguei aqui no Congresso Nacional, esse sonho ainda ficou ainda mais forte, era de conseguir naquele campo experimental uma grande parceria entre o município, entre os municípios, que são 16 municípios, que tem uma população de um milhão de pessoas na região centro-sul do Médio Paraíba, o governo do Estado através da Pesagro e a Embrapa, representando o nosso governo federal, para termos ali um polo regional de formação em agricultura de base ecológica. A propriedade, ela é a coisa mais linda que tem. Ela tinha uma antiga escola do município, então ela tem, pena, as salas de aula dentro desse campo experimental, ela tem auditório, ela tem garagem, porque ali, antigamente, as máquinas do Estado ficavam para atender os produtores, não é do meu tempo, mas falavam isso, e lá as garagens ainda existem e tem muita água, tem uma mata maravilhosa, tem um local enorme para se fazer essa estação experimental. Então, é o grande sonho. Por quê? Porque você estaria colocando a Embrapa para poder fazer o treinamento desses novos produtores. A nossa região, ela vem se destacando. Vassouras, Patidoférez, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, na agricultura orgânica, ela vem se destacando, vem crescendo, vem aumentando um número muito grande de produtores, pequenos produtores, produtores da agricultura familiar, trabalhando nesse sentido, mas precisamos de dar orientação para que a gente possa, como o senhor bem mostrou ali, eu fiquei impressionado, de você ter um aumento de 200% na produtividade em cima de 30% apenas da área plantada. isso que nos orgulha, isso que faz a gente cada vez mais ter orgulho não só dos nossos produtores que hoje estão conscientes que eles têm que ser profissionais da agricultura, até mesmo quem tem, quem trabalha com a agricultura familiar, ele sabe que ele tem que se profissionalizar a cada dia, mas principalmente pelo apoio que a Embrapa vem dando e o desenvolvimento que a Embrapa vem oferecendo aí a todos os produtores e a todas as regiões. Eu cheguei a fazer um requerimento, o meu primeiro requerimento era com vistas a gente implantar um núcleo de pesquisa apenas, mas eu amadureci e conversando com o técnico da Embrapa e aqui eu destaco um grande amigo meu que é o Hernani Hernani Jardim Reis, esse grande técnico da Embrapa lá de Seropédica que ele me fez ver pô Júnior, você sendo do PV, você lutando como sempre lutou, eu fui três vezes prefeito, eu fui o primeiro prefeito do município de Patiloférios, fui o terceiro e fui prefeito de Vassouros e criei a Festa Automates, eu criei como forma de divulgar a agricultura, divulgar os produtores, incentivar e trazer autoridades para a grande festa em benefício ao número grande de produtores. E o que a gente vê nos últimos 25 anos que Patiloférios comemora sendo 25 anos que você emancipou, é a diminuição do número de produtores. A diminuição, uma área maravilhosa, uma área muito boa para cultivo e precisamos de quê? De profissionalizar ainda mais e dar tecnologia para que esses produtores possam entrar nessa agricultura de base ecológica. Então, eu queria aqui fazer esse pedido à bancada do Rio de Janeiro, pena. Ela colocou uma emenda para a Embrapa nesse sentido esse ano. Foi uma emenda não tão grande, mas já em torno de 14 milhões, até no sentido de que a gente pudesse avançar nessa questão. Isso mostra a consciência de todos os deputados lá da bancada do Rio de Janeiro que não mediu esforços em colocar, em ajudar o nosso coordenador, o deputado Hugo Leal. Ele é um defensor número 2 da Embrapa. Ele era o número 1. Depois que eu cheguei aqui, ele passou a ser o número 2. Então, eu queria deixar registrado aqui isso e parabenizar todo o trabalho que a Embrapa vem fazendo nesse campo e dizer o seguinte, que pode contar não só com os deputados do Rio, com os deputados do Partido Vento, mas com todos os deputados do Brasil que todos eles têm consciência da importância da agricultura orgânica e também da agricultura convencional para que a gente possa aí, como falou o deputado, no ano 50 cuidar aí dos 10 bilhões que vão estar povoando o mundo. Sendo que um bilhão não consegue ter todas as alimentações diárias e isso é uma tristeza muito grande. Muito obrigado aí e pena, mais uma vez, parabéns por essa audiência. eu vou pedir para que o próximo eu vi que você anotou caprichosamente Ladislau, pedir ao próximo que faça o uso da palavra da Alessandre Toledo. Primeiro, parabenizar aí o Ladislau pela apresentação me assustou ali eu realmente eu não conheci isso, parece um milhão e meio já de hectares com a agricultura orgânica no país certificada realmente bem expressiva já a agricultura orgânica no país que realmente seguramente pouca gente sabe disso aí e estava ouvindo aí acho que seguramente o deputado Duarte Nogueira ele esgotou muito ele aprofundou muito nessa parte da competitividade na parte das pragas na parte de tudo mas no final ele toca numa coisa na sua resposta aí quando você diz que a vinhaça é uma das fontes de nutrição da cana de açúcar substituindo os fertilizantes químicos eu sou do agrônomo sou também do setor sucro-alcooleiro há mais de 30 anos como agrônomo e quando começou o nosso pro-álcool infelizmente hoje não é visto como é só se trata o pro-álcool no lado econômico deixou de tratar ele como de uma forma ambiental não só pro-álcool os combustíveis renováveis aí se esqueceu isso ninguém fala mais hoje estava vendo a apresentação da Petrobras hoje a situação com que a Petrobras se encontra hoje o desgaste e o setor sucro energético aí também quebrando em função da dessa condução da política energética do nosso país mas quando começou o pro-álcool a vinhaça era um problema sério era um problema ambiental violentíssimo o que se fazer com aquele volume de para cada um litro 14, 15 de e hoje ela passa a ser solução seguramente nós temos muitas coisas ainda aí para crescer para evoluir então a Embrapa é muito importante agora faço também como um pedido o fortalecimento da nossa Embrapa costeira lá do nosso Embrapa no que diz respeito a cana de açúcar no nordeste lá em Alagoas porque vocês foram importantes demais na tudo que está acontecendo aí nessa balança comercial a Embrapa tem o dedo muito forte nisso daí quando viabilizou os nossos cerrados certo mas nós temos também os nossos tabuleiros costeiros que são áreas muito pobres de solos muito pobres com clima muito sujeito a proliferação de pragas de doença porque tem muita umidade muita temperatura tudo isso aí então não é fácil trabalhar isso daí então acho que a gente tem muito a ganhar hoje a gente tem crescido muito o problema das pragas da cigarrinha da raiz certo nematóides né com esses solos pobres são muito o nematóide é muito limitador de produção e os nematicidas são muito violentos em termos de agressão ambiental e agressão humana também então a gente precisa fortalecer a pesquisa na da nossa cana de açúcar com variedades resistentes com com controles biológicos dessas 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 pragas e com fertilização com fixação de nitrogênio também seguramente a gente tem muito a crescer com com isso daí então é mais um pedido e mais de falar da importância da Embrapa eu acho que nem precisa eu só me entristeço quando a gente fala emenda parlamentar que é importante pra implantação agora tava no centro de estudo desenvolvimento estratégico quando o cara um pesquisador quase que com um pires na mão fazendo uma pesquisa de um café resistente a seca e a pesquisa dele pra parar porque se não tiver uma emenda parlamentar ele para pesquisa não pode depender de emenda parlamentar a pesquisa tem que ter o financiamento garantido nós vemos hoje a transformação de Sergipe na produção de milho onde veio o Agileu lá do MDA dizer que foi buscar na prateleira da Embrapa que tava lá pronta a pesquisa de vocês mas não adianta ela ficar na prateleira então a criação dessa empresa de assistência e extensão rural ela é muito importante mas desde que ela seja criada e chegue realmente nos municípios que chegue realmente envolvendo já que a Embrapa tem assento lá eu sempre fui defensor também eu fui três vezes prefeito também da minha cidade entendo que no município pra acontecer fica bem mais fácil eu fui de Penedo a Lagos certo e fui secretário de agricultura também do meu estado e vejo a dificuldade que os estados tem de fazer com que a assistência técnica e a extensão rural chegue principalmente daquele pequeno agricultor então pra mim assim eu sempre brinco até com o menino e digo vamos criar o SUS de assistência técnica certo que tem os três entes envolvidos estado município e governo federal porque se a gente não envolve o município isso não vai acontecer e vocês tem muita coisa boa tem muita pesquisa boa tem muito trabalho desse que infelizmente o nosso produtor não tem acesso porque não tem quem leve pra ele só mais esse apelo pra que a gente faça trabalho essa assistência técnica com todos integrados e todos participando como metodologia porque se piscar essa luzinha aqui a gente tem que correr pro plenário então efetivamente nós temos aqui perguntas da internauta Fernanda que eu quero passar também pra você pergunta 1 funciona o negócio da internet viu não é quais são os impasses para a criação de uma unidade voltada para a agricultura orgânica como a embrapa soja e a embrapa café essa é a primeira pergunta 2 é mais comum o consumo de hortaliças orgânicas existe viabilidade econômica para a produção de soja ou milho por exemplo 3 a produção de orgânicos é mais direcionada para pequenos produtores no entanto para atender a demanda de mercado é necessário uma produção em maior escala como a embrapa pode ser agente e incentivador para esta produção eu conheço o penedo é uma cidade linda sem querer competir com vassouras partido Eduardo pode bem eu vou iniciar com as perguntas dos deputados agradecendo muito as menções que foram feitas em favor da embrapa desafio é grande gestão da empresa da embrapa e a gente conta muito e agradece muito extremamente importante esse apoio dessa casa e dos senhores eu acho que o Brasil essa decisão e o aprendizado que a gente teve até de vendo outros países de incorporar ciência e tecnologia e a inovação para fazer a diferença na economia nos aspectos sociais é fundamental então quando tanto essa questão da criação de um polo regional que o deputado Eurico coloca são questões cruciais que acho que é o caminho que a gente teria que trilhar e aí é o que acontece no local no município eu acho fundamental a gente criar mecanismos sim lógico que a Embrapa não seria irresponsabilidade da minha parte falar que a Embrapa pode estar presente em 5.600 municípios do nosso país eu acho que isso não é possível mas dentro de arranjos e de estruturas de formatos em que ela possa estar apoiando iniciativa e aí eu falei na minha apresentação a questão do apoio às organizações estaduais de pesquisa quer dizer por razões distintas você tem um nível de dificuldade com isso e seria crucial dentro do modelo que não é quer dizer com certeza como as universidades também mas as organizações estaduais tem na sua missão a questão do apoio na questão do desenvolvimento da pesquisa agrícola e isso é uma eu vejo que no Rio tem a PESAGRO a gente tem parcerias e isso tem que de alguma forma a gente viabilizar do ponto de vista de gestão que nós temos feito é ampliar é sinalizar cada vez mais nesse momento tem aberto um edital com parceria com o Ministério de Ciência de Tecnologia e Inovação com recursos da Embrapa com recursos do MCTI recursos do MAPA Embrapa para apoiar as fundações estaduais as organizações estaduais a gente já havia feito isso anteriormente no chamado PAC Embrapa então é um esforço continuado e a gente vem sinalizando isso parcerias com universidades também agora inclusive a gente vai para um arranjo mais ousado de criar o que a gente está chamando de unidade mista de pesquisa eu acho que lá no Rio a Embrapa Agrobiologia e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro praticamente já são uma unidade mista um trabalho de décadas conjunto com alta produtividade excelente desempenho reconhecimento nacional internacional desde a pioneira da Dra. Joana Domenheim também tive a oportunidade de ter lá algumas casas então esses são ingredientes que estão muito a favor trata agora da gente criar as condições para dar esses próximos passos eu sou entusiasta dessa coisa dos arranjos produtivos locais do desenvolvimento local regional isso é fundamental para o nosso país e a gente fala porque ajudou a organizar isso também lá enquanto estava atuando em São Paulo então deputado Eurico eu acho que a gente tem que encontrar os mecanismos a gente teria muita satisfação de estar dialogando mais encontrando vendo com os colegas lá daquela unidade que está mais próxima que é a agrobiologia as condições para dar os próximos passos nesses arranjos eu acho que isso é fundamental agora não dá para esperar que a Embrapa seja a protagonista a implementadora e o dia a dia de cada um desses locais isso daí realmente do ponto de vista de número de servidores etc mas tem condição sim de apoiar eu vejo isso como uma vocação importante que a Embrapa em alguma medida tem que estar atendendo em Alagoas com certeza questão da cana as possibilidades da gente estar alavancando outras ações acho que nos últimos anos a unidade lá a estação experimental ganhou um reforço importante com melhoristas com uma série de atividades eu tive a oportunidade de orientar um trabalho de pesquisa em campo com alternativas lá em cana-de-açúcar e estamos fazendo um esforço grande hoje com a Ridesa de trazer na questão das variedades trazer que é a rede principalmente das universidades que tem uma tradição grande em pesquisa com cana-de-açúcar a Embrapa está se associando tem uma unidade de agroenergia tem atividades em diferentes estações mas claramente a Ridesa tem uma tradição e uma quantidade desde o banco de germoplasma de variedade extremamente importante que a gente tem que se associar e Alagoas é um importante protagonista nisso mas eu vejo como uma tendência forte e a gente quer sim estar reforçando e apoiando as nossas unidades incluindo lá em Alagoas então eu agradeço as menções eu falo com propriedade como agrônomo como experiente gestor de vários pontos relevantes de doenças e de desafios que estão aí colocados e que fazem a razão de ser da instituição eu notei aqui a gente está levando e a gente vai estar estimulando a unidade lá nessa agenda que o senhor nos demanda agora teria a questão das questões da internauta da Fernanda a questão do impacto eu não sei se eu queria permissão de atrapalhar um pouco porque era o que eu ia colocar na realidade eu acho que esse avanço dos controles biológicos mas eu acho que talvez a gente tivesse muito a ganhar também com o disciplinamento dos usos dos defensivos agrícolas é um absurdo isso olha está totalmente se perdeu o controle muito forte disso e seguramente teríamos ganhos muito eu não gosto muito de dizer o agrotóxico senão o remédio é o manotóxico são esses defensivos agrícolas que tem sua importância também como disse o nosso Duarte temos aí uma população para mas a gente precisa trabalhar mais o controle disso aí e seguramente teríamos muito ganho também eu faço um comentário nessa linha quer dizer em algum momento imaginou-se que a assistência técnica de extensão rural estava resolvida com a questão totalmente em grande medida via iniciativa privada aparentemente a gente tem que a questão da criação do MATER pode trazer uma contribuição importante nessa forma de gestão da propriedade de apoio ao produtor então eu creio que é um ponto importante tem venda e também está fazendo a recomendação do uso ele sempre tem algum risco eu acho que a gente tem resultados muito importantes mas também tem condições que a gente poderia otimizar melhorar a nossa gestão eu entendo que a questão da assistência técnica de extensão rural para mim é uma delas com relação com relação as questões do impasse para a criação de uma unidade de agricultura orgânica de fato quando a gente olha o escopo de atuação e o perfil de uma Embrapa como a agrobiologia é patente o quão extensa é a agenda de agricultura orgânica aquela fazendia ecológica que é uma coisa uma unidade pioneira praticamente no país de pesquisa de longa data então essa agenda está se desenvolvendo você tem ações por exemplo a Embrapa Clima Temperado no sul do país você tem uma estação chamada Cascata inteiramente convertida para a questão de agroecologia e agricultura orgânica é uma estação de milhares de hectares convertida para isso então não é que a Embrapa precisa de um novo centro a Embrapa tem uma agenda importante nessa temática colocada e como eu explicitei ali alguns detalhes foi um pouco longo mas a gente abriu o nosso então diretor de pesquisa o professor Maurício trouxe a questão dos portfólios das rãs de pesquisa e começou nessa questão do dinâmica do solo mudanças climáticas novas vertentes importante ter uma agenda pujante o sistema de produção de base ecológica foi um desses colocado então Fernanda na verdade a gente está tocando uma agenda isso é uma prioridade na nossa agenda de execução de pesquisa e a gente vai assim conduzindo a questão do quando ela pergunta sobre a viabilidade de outras espécies sobre a agricultura orgânica que não soja e milho logicamente são commodities são preços regulados por um mercado internacional e que a escala de produção é fator fundamental de você conseguir se manter competitivo então na formatação atual boa parte das propriedades teriam dificuldades mas a gente já vê iniciativas de produtos que acabam indo para o mercado particularmente milho que tem consumo humano direto você vê propriedades se viabilizando oferecendo essa alternativa acho que é tudo associado ao sistema de produção na medida que você tem fertilizantes alternativos você tem o sistema de produção a gente vê várias outras produtos se enquadrando como elegível para ser passível de uso com a agricultura orgânica então não é a realidade ainda mas ganha espaço e a questão de pequenos produtores para ir para uma maior escala você também é uma associação de alternativas de manejo tanto do controle químico de fertilizantes também um pouco de máquinas agrícolas quer dizer quando a gente fala de por que a agricultura orgânica tem que ficar em uma menor escala que muitas vezes ela demanda uma quantidade expressiva de mão de obra e que como é no mundo a questão de disponibilidade de mão de obra no campo por razões distintas tem diminuído então tem que desenvolver também toda uma indústria de máquinas agrícolas adaptadas aos interesses dos produtores como tem em muitas regiões do mundo os países como Coreia ou Japão ou Estados Unidos é muito baseado em máquinas e equipamentos agrícolas de pequeno porte muitos deles de custos acessíveis que viabilizam então eu acho que tem uma agenda aqui associada a questão de incentivo tecnológico mas também de geração de novos produtos de mercado que inclusive poderia estimular a nossa indústria para viabilizar essa nova agenda então é um processo em construção e a gente tem clareza de como a Embrapa pode estar auxiliando nesse processo e também sempre aberto a receber sugestões demanda que esse é o formato de você resolver desafios em diferentes escalas em diferentes regiões do país então presidente essas seriam minhas respostas para a Fernanda eu gostaria apenas de dizer ao querido Ladislau que me impressionou muitíssimo bem com sua com sua capacidade de desplanar mas que eu acho que ainda nós estamos destinando muito pouco dinheiro para a agricultura orgânica e se a agricultura familiar que é o grande sustentáculo da nossa alimentação pelos números que em Brapatos eu acho que a assistência a esse tipo de produtor no Brasil ainda é muito muito fraquinho eu cito o exemplo que eu não acho que não é bem da Embrapa mas vale a pena se dizer o pequeno produtor que realmente pressiona a alimentação no Brasil é o gado leiteiro os sistemas de cooperativas isso é uma coisa que realmente funcionou agora quando a gente vai para o comparativo Ladislau é aí que nos causa espécie quer dizer uma vaca na Europa produz 40 40 e tantos livros de leite dia a Argentina 20 e tantos 30 a gente faz 4 quer dizer não é bem da Embrapa mas também é quer dizer uma política de embriões para o pequeno agricultor seria um gesto é importante então e nós na questão do código florestal como se nós fôssemos o impedimento impedimento é não ter uma política pública efetiva para essa produção tão importante para nós então essas são as minhas considerações não sei se se cabe ainda uma réplica ou outra pois não tem dúvida quando a gente vai para muitas questão de média realmente acho que é o desafio que de alguma medida a gente colocou que é quando você tem 500 mil produtores amelianos 87% da renda e os outros mais de 3 milhões claramente você tem um cenário a ser trabalhado e a questão da agricultura familiar é um deles a gente tem consciência disso está procurando abordar isso da melhor forma possível e você tem uma questão que acho que foi aqui mencionada que é a questão da extensão rural não é a panaceia mas isso se a gente continuar no formato atual tem que ter avanço não tenho dúvida disso e eu acho que essa é a iniciativa do nível de governo mas quando você vê em estados como Santa Catarina Paraná a questão do associativismo do cooperativismo são soluções pela própria iniciativa privada fantástica e que jogam a escala e o ganho do produtor para outros níveis a qualidade de vida os indicadores sociais maravilhosos então a gente fica poxa vida como isso não dá para permear acho que esse é o nosso a gente perdoe interromper meu querido amigo mas a gente não consegue tirar o zoneamento ecológico agrícola no Brasil eu não sei é um horror do planejamento que nós precisamos vencer é uma etapa que o Brasil não comporta mais quer dizer eu cheguei a ter um absurdo de uma audiência pública onde eu fui maltratado na região de Porto Seguro Porto Seguro naquela época oferecia mais leitos para o turismo com hotéis e tal do que Salvador e botar cinco fábricas de celulose numa região que tinha se viabilizado pelo contrário são essas as dificuldades que eu acho que a possibilidade nos encanta mas a gente não consegue caminhar não consegue discutir e eu acho que as minhas preocupações coincidem e espero que seja de estímulo para nós todos conseguimos caminhar quero dizer aos presentes que a partir de amanhã a apresentação do expositor desta audiência pública estará ao dispor dos interessados na página desta comissão do meio ambiente na internet no link audiências públicas informo também que amanhã às dez horas nós teremos a nossa sessão ordinária no plenário dois da câmara agradeço muito sua presença você me vai deixar eu terminar Eurico 30 segundos tá bom eu não sei como isso funciona por isso eu vou fazer uma pergunta mas não teria como o senhor deixar na comissão de meio ambiente essa explanação que o senhor nos deu aqui seria fundamental isso importantíssimo muito obrigado para a gente poder ter para fazer esses estudos antes que Eurico retome eu vou deixar a minha apresentação tchau tchau Amém. 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 Amém.